Olá amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei o cálculo de f de menos 5, sabendo que f de x é igual a 3 menos 2x. Galera, se vocês apoiam essa iniciativa, já cliquem em gostei, ok? Inscreva-se no canal se você ainda não for inscrito e acione o sininho de notificações se você quiser ficar sabendo dos nossos próximos lançamentos. Professor, como assim? Eu vou explicar, deixar um comentário com isso aqui. Se f de x é igual a 3 menos 2x, então quanto que vale f de menos 5? É gente, a gente fala assim, viu? f de menos 5. Aqui eu falo assim, f de x, tá? Se f de x é igual a 3 menos 2x, quanto que dá f de menos 5? Professor, não sei como fazer isso, pois hoje você vai aprender, é muito fácil. Basta trocar a letrinha x pelo número que você tem aqui dentro, entre os parênteses. Basta trocar a letrinha x por esse número aqui. Então, professor, você vai trocar a letrinha x por menos 5, exatamente. E o restante, professor, você só repete. Veja, repeti o 3, repeti o menos 2 e agora no lugar da letrinha x eu vou colocar menos 5. Professor, vai ficar então menos 2 menos 5? Não. Porque quando o número está do lado da letrinha, esse número está multiplicando o valor correspondente à letrinha. Então, vai ficar menos 2 vezes menos 5. Ah, professor, é desse jeito. Eu pensei que ia ficar menos 2 menos 5, mas não fica não. Fica menos 2 vezes menos 5. Porque quando o número está do lado da letrinha, esse número está multiplicando o valor da letrinha. Por isso que tem um sinal de vezes aqui, tá? Ok. Professor, o que eu faço? 3 menos 2 ou menos 2 vezes menos 5? Agora, você deve estar atento ao fato de que a prioridade é da multiplicação. Então, eu vou só repetir esse 3, repetir esse 3 e aqui eu vou colocar o resultado de menos 2 vezes menos 5. Na multiplicação, sinais iguais, resultado positivo. Sinais iguais, resultado positivo. E 2 vezes 5 é 10. Então, ficou 10 bem aqui. Professor, agora só resta uma adição para eu fazer. É mesmo? 3 mais 10. Quanto que dá 3 mais 10? 3 mais 10 é muito fácil, né, gente? Dá 13. Então, o resultado aqui foi o número 13. Olha só, gente. Se f de x é igual a 3 menos 2x, então f de menos 5 é igual a 3 menos 2 vezes menos 5. A gente trocou o x por menos 5. Fazendo o cálculo dessa expressão numérica que a gente obteve aqui, conseguimos o resultado 13. Se você gostou, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Também se você entendeu tudo direitinho, né? Você pode utilizar a seção dos comentários para deixar uma sugestão para um próximo vídeo aqui do canal. Um abraço e até a próxima. Tchau! Tchau! Tchau!